Fala galera, beleza aqui quem fala é o Billy e bem-vindos nesse vídeo aqui Esse vídeo aqui de Minecraft, cara, da série que eu coloquei o trailer aí recentemente E como pode ver eu já tô até com a armadura aí do trailer Quem não viu o trailer corre lá ver o trailer inteiro que ficou bacana Deu um trabalhinho de fazer ele E nessa série galera, o objetivo na verdade são missões que eu coloquei Porque se eu só começar a sobreviver aqui não vai ter graça Então eu fiz um esquema muito legal de missões Que eu vou ter que proteger essa vila, na verdade Eu vou ter que evoluir ela, fazer ela crescer E por conta disso eu tenho umas missões que eu tenho que fazer Que no caso primeiro eu vou ter que estar em uma situação melhor Porque eu não tenho nem picareta, cara Eu vou ter que ir lá naquela floresta, lá juntar madeira E aí vai dar o que falar Não, vai dar trabalho Vai dar o que falar, nada a ver Vamos indo lá então Tem umas madeirinhas Então a ideia galera é me retabelecer primeiro A primeira missão é ter um, pelo menos uns itens básicos pra mim Pra eu não ficar sem nada Então galera eu já fiz aqui minha bancada de trabalho Eu vou pra cortar mais, pra fazer meu machado Cortar a árvore mais rápido Porque na mão, cara, é uma tristeza Mas então vamos seguindo aqui Galera, eu tava ansioso pra começar essa série Só não sabia como ainda começar ela Mas acabou que deu tudo certo Eu já decidi já como vai ser Na verdade eu ia fazer o modo história Tipo história assim fixo, né Tipo roteiro, né Mas eu percebi que não tem graça fazer sozinho, né Me diz aí no comentário Você prefere que eu use o tote Desse jeito que eu tô clicando assim Ou a mira com a cruzinha Galera, eu já escolhi onde vai ser a minha casa Eu vou fazer bem aqui atrás dessa igreja aqui Ou ali embaixo Eu acho que eu vou fazer ali embaixo Ficaria melhor Porque eu preciso de um lugar plano Pra eu fazer minha fazenda Na verdade tem uma aqui na frente, né Então é bom fazer aqui, então Vai ser Aqui, assim Três aqui, desse aqui Vou contar aqui agora Um Eita Ai, droga Um, dois, três, quatro Sete Aqui Um Dois Três Tá Perdi um pouquinho de vida Nem ligo Ah não, eu coloquei a mais Galera, eu vou usar a cama do vídeo Hoje já já Beleza Que esse aí vai ficar ruim De noite fazer Os bichos vão ficar atrapalhando a gente Então galera Eu já construí minha casa Tem que ser parte dela, né Porque minha casa vai ser o começo de um muro Que eu vou fazer em volta da vila E eu tô precisando de areia, né Porque eu Lá de dentro Lá não tem mais Oi, tem um cavalo ali Eu não tenho areia Então vou ter que vir aqui Desse lado aqui Ah, eu descobri que tem uma caverna Deixa eu mostrar pra vocês Tem uma caverna aqui Perto de casa aqui Muito louca Olha isso galera Olha aí Qual que é agora? Tem duas cavernas Essa aqui, ó Olha que bonito Que lindo Tem até um ferrinho me esperando Aqui nesse canto aqui Que eu tô apontando Aqui, ó Tem ali embaixo Tem mais E parece que tem mais uma Aqui ainda, cara Com mais ferro ali Ô, beleza Tô feito E aí galinho Opa Beleza? Galera, que sorte Eu achei uma caverna Com carvão já Que eu vou precisar também Pra fazer o vidro, né Cara, eu tô muito afim Que quebra logo Essa picareta de madeira Porque eu não tô cansado Já de madeira Eu já tenho pedra suficiente Para fazer, né Na picareta Então E meu plano Tá dando certo, cara Eu finalmente consegui Plantar em volta Da minha casa Na verdade Quero preencher isso aqui Tudo de árvore Pra eu conseguir Madeira suficiente Para começar a fazer lá O muro Lá tem mais madeira Só que eu Como eu Eu vou começar a fazer Eu preciso Ter uma madeira Por perto Ele também tem uma floresta Carvão Aqui Areia Isso Aí, tá Começando a fazer o vidro Eu vou colocar aqui Em volta Assim, menos aqui Vai ficar bonitinho Eita Quase destruí minha porta Que beleza, né Mas galera O que eu Pretendo fazer É o seguinte Tá vendo Isso aqui Isso aqui vai ser a entrada Para a cidade Para a vila E o que eu vou fazer A partir dessa estrutura Aqui Desse quadrado Eu vou fechar Para lá Com 3 de altura Mais a grade Que eu vou fazer E daqui Mais um Tanto para cá E vai reto Para lá De lá Eu vou fechar Para lá Eu vou fazer Tudo cercando a vila E só depois Eu vou poder construir A casa E eu acho Que eu até Vou ter que construir Eu acho Que eu vou até Fazer um muro Mais para cá Para poder construir Aqui Eita Tá ficando de noite Pera aí galera Então galera Eu já fiz aqui A casa A minha primeira missão Que é ter uma casa Não ser o morador De rua Aqui do jogo Daí eu já consegui Fazer aqui Como vocês podem ver Tá bem simples De início Mas eu vou aumentar ainda Isso aqui é só o começo Eita Quase caindo a caverna Então é isso galera Deixa o like Se gostou E no próximo vídeo Eu já falo Então fica atento Deixa o like Se gostou Compartilha Para algum amigo seu E se inscreve no canal É nóis Falou Tchau Tchau Tchau